A memória é a minha principal fonte de inspiração e o mar aqui ao lado faz parte dela. Esta intimidade com o oceano não nos deixa esquecer a nossa responsabilidade ecológica. Uma natureza bem cuidada devolve recursos de melhor qualidade e a qualidade é inocciável e tem como base uma enorme simplicidade. E essa simplicidade é para mim o último degrau da investigação. A nossa cozinha é um lugar ousado. Temos mesmo de vestir a camisola e vestir algo que respeita todos os nossos princípios de sustentabilidade é perfeito. É exclusivo e é extraordinariamente confortável. É que na cozinha é a temperatura só. Temos mesmo de vestir algo que respeita todos os nossos princípios de sustentabilidade é perfeito. Tchau, tchau.